No vídeo de hoje nós vamos aprender o tal do eufemismo. É uma figura de linguagem. Mas o que é eufemismo? Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Em outras palavras, substituir uma palavra ou expressão que inclusive pode ocorrer um sentido desagradável por outra. Nisto, quando utilizamos o eufemismo temos a tentativa de amenizar o tal significado. E por falar nisso, ao utilizar o eufemismo precisamos conhecer alguns contextos de uso. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o meu sinal visual e meu nome é Felipe Baleia. Você já parou para pensar ou até mesmo relembrar que já ouviu esses contextos? Vejam esse exemplo de um tweet de Jorge Matheus. Vejamos o segundo exemplo. Terceira frase. Fulano de tal faltou com a verdade. Quarto exemplo. Pai, o que é propina? Pagamento referente a obras proibidas e investimentos não autorizados, filho. O eufemismo na Libras pode ser utilizado através das próprias expressões não manuais, que podem ser afirmativas, negativas, exclamativas, dentre outras. Na tentativa também de um discurso sinalizado, de apresentar um eufemismo, ou seja, quero suavizar o meu discurso, utiliza-se a expressão facial e corporal de um sentido carregado, que também pode ser de uma sátira, assim como também não quer deixar tão claro e fica também uma sensação de oposto quando vai utilizar. Um exemplo de eufemismo, ou seja, de suavizarmos ao sinalizar, é você, por exemplo, na seguinte frase. Já aconteceu contigo? Quando te convidaram para você comer na casa de alguém e ao chegar lá, suponha que foi um prato de macarronada. Um prato tão comum, muito utilizado, e que a maioria de nós gostamos. Acredito eu. Suponha que ele é servido a macarronada. Este é o sinal de macarrão. Vamos criar um contexto com essa sinalização. Já está pronto a macarronada. Pode se servir. Deste lado aqui, temos o amigo que foi convidado e que agora vai experimentar essa macarronada. Com muita fome, ele come incansavelmente. O amigo que o convidou pergunta Essa macarronada gostou? Está muito gostosa essa macarronada. Vejam bem. Esta configuração de mão, podemos utilizar o sinal de gostoso. Com esse sinal, ao utilizar a expressão do próprio sinal, pode-se fazer uma suavização do sentido que você não gostou da macarronada, mas quer ser educado, pois o seu amigo lhe convidou. Dê graça. Por isso, a configuração de mão se mantém no mesmo ponto de articulação, com o mesmo movimento, porém, se carrega suavizando com a sua sobrancelha, que no caso, não é arqueada, mas com os olhos suavizando. Junto com a expressão não manual, utilizando a boca também. Vejam, foi utilizado mais de uma expressão facial, ou seja, das expressões não manuais, e o sentido de suavizar foi passado, que ele respondeu, sim, a comida está muito deliciosa. Mas, se formos colocar o tom que foi o que dizer, a resposta seria, esta macarronada está deliciosa. também poderia ter sido utilizado o contrário, que isso também pode ocorrer em contato com a comunidade surda, eu já vi essas duas sinalizações. como também, ao contrário, o movimento contrário. Então, são tentativas de suavizar, deixando mais evidente a ênfase ao sinalizar. Por isso, nos próximos vídeos, estudaremos figuras de pensamento, personificação. Espero que tenham gostado deste momento maravilhoso de aprendizagem, não é mesmo? Até mais!